Música Começa nesta segunda-feira a nona mostra cinema e direitos humanos no hemisfério sul que vai levar filmes para 27 capitais brasileiras e outros mil pontos culturais do interior do país. A abertura oficial acontece em Brasília quando vai ser exibido o filme Que Bom Te Ver Viva sobre a história de oito ex-presas políticas torturadas durante o regime militar brasileiro. A novidade desta edição, que tem como tema os 50 anos do golpe militar, é a participação de filmes não só da América do Sul, mas de países da África e da Ásia. Ao todo são 41 produções audiovisuais, todas com sistema closed caption, ou seja, com legendas para auxiliar pessoas com deficiência auditiva. A mostra também preparou sessões especiais com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. A programação completa da mostra está na página do evento na internet. De Brasília, Carolina Rocha. Música Música